Eu estava em Brasília lá, neném, eu cheguei na rota variária lá para marcar, para sair, para ir embora. Aí o cara estava lá na rota variária, mostrou um celular de 62GB, rapaz, aí é o seguinte. Aí quanto é? 300, eu digo, eu não estou 200. Aí ele mostrou o celular perfeitinho. Aí na mesma hora assim, rapaz, veio o outro para conversar comigo para, você entendeu, para tirar a minha atenção. Aí ele botou o celular bom no bolso e aí é o seguinte, aí me deu esse aqui, ó, marrado. Aí eu disse, eu botei no bolso, paguei os 200 para ele. Quando eu chego lá em casa, lá no apartamento da minha irmã para tirar, é o seguinte, quando eu olho, rapaz, tentei desatar, que ele deu um nó cego. Tentei desatar, olha só o fogo que estava dentro. Um pedaço de cerâmica na capa do celular. Olha, comeu meus 200 reais, eu ia assar uma carrinha para chegar a São Luiz Eduardo, deu 200 reais para uma vagabunda. Aí eu me enferrei, o cara comeu meus 200 pontos, de graça. Tira, tira aí a cerâmica. Tira, tira a cerâmica. Um pedaço de cerâmica. Olha. Média de capa. Olha. Pedaço de cerâmica na capa do celular. Ai, meu Deus.